Aos 3 minutos, o argentino Samuel de cabeça colocou a Roma na frente do placar diante dos donos da casa. Aos 16, Emerson assistiu Gabriel Batistuta para tocar na saída de Gianluca Pagliuca, Roma 2 a 0. Ainda no primeiro tempo, Pierre Huon cobrou o escanteio e a bola entrou, gol olímpico 2 a 1. E cobrando falta com perfeição, Marcos Assunção definiu a vitória romana, 3 a 1 placar final.